isso é primavera é a capital da trilha papai e aqui não é qualquer lama não viu aqui é a lama de aqui no painel 4x4 tá no L que é reduzida e vamos embora, vamos ver e aí meus amigos cordilheiros sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal estamos agora inaugurando o C-Force 1000 aqui no canal da turma do quadriciclo eu gostaria de fato de agradecer a CFMot do Brasil que está aí acreditando no projeto da turma do quadriciclo a primeira montadora aí que acreditou de fato aqui no projeto da turma do quadriciclo que nos cedeu um quadriciclo aqui para testá-lo eu gostaria aqui de deixar registrado que eu não estou sendo patrocinado o objetivo do vídeo aqui é de fato avaliar esta máquina aqui com seus pontos positivos e pontos a melhorar então eu vou usar o equipamento e no decorrer dos vídeos aí eu vou estar dando os feedbacks e depois dou um fechamento né então a princípio agora a gente está inaugurando o C-Force 1000 em terrenos de barro e a gente vai tentar achar alguma lama né na verdade a gente está em pleno verão a gente vai tentar achar lama para poder testar ele também na lama né e ainda vai ter terrenos de trilha técnica né com pedras o negócio mais técnico para cima para baixo para a gente testar também o bloqueio de diferencial que esse quadriciclo tem e por último a gente também vai testá-lo na duna para ver como ele se comporta então eu gostaria de agradecer aqui a esses nove quadriciclos e seus pilotos né que estão aqui comigo para poder testar o C-Force 1000 cilindradas logicamente boa parte deles também vão pilotar o quadriciclo né e vai fazer a avaliação totalmente imparcial eles vão de fato dizer o que estão achando né ou que achará no quadriciclo então a turma do quadriciclo se reserva a ser imparcial na avaliação do C-Force 1000 cilindradas vamos embora nove quadriciclos estamos inaugurando aqui agora na capital da trilha no ambiente C-Force 1000 cilindradas diretamente aí da C-Force Brasil já está sendo fabricado no Brasil os quadriciclos da C-Force vem com a gente que agora vai ser pau papai aproveitando aqui estou com o meu inseparável capacete três esportes by BF aqui com essa viseira única prata coisa mais grande do mundo então vou aqui ó inaugurar também esse lindíssimo capacete com essa viseira top BF sempre com segurança na turma do quadriciclo então muito obrigado a BF aí por nos manter seguro vem com a gente que agora o pau quebra papai o pessoal já tá indo ali na frente agora aqui ó ligou o quadriciclo ligando a máquina a partir de agora começa a avaliação do C-Force 1000 cilindradas fabricado pela CFMoto e vamos lá para testar a máquina a partir de agora o cacete come vamos lá vamos lá e aí 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 a primeira impressão que eu tô tendo aqui do quadriciclo andando na estrada né fora de lama essas coisas é um conforto muito bom é um quadriciclo silencioso a princípio né não tô utilizando no extremo ainda e que chama bem se acelerar tá em 50 por hora se acelerar de uma vez aqui ó ele chama muito rápido então a princípio aqui no estradão ele se comporta muito bem muito conforto aqui para o piloto e a direção aqui né é muito leve então isso facilita demais a pilotagem muito bom vamos lá e aí e e e e e e e e E aí É máquina papai Tu é doido O bicho é bruto O poeirão está grande Muito seca aqui em primavera Vamos em busca de lama Vamos lá Aqui já começa a brincadeira Meu amigo Vamos ver Vai Eita Mas tá vendo que o pneu gorila ali papai Dá ali Tá fácil Ô Edson Passa ali ó Aqui ó Por aqui ó É Passa por aí Dá ali Eita Que o bicho é bruto Vamos lá Vai Alexandre Passa por aqui ó Nessa rieira Passa aqui pra Pra ir afundando Depois eu vou passar Quanto pior melhor Dá ali Chama A laminha ainda tá fraquinha Vai de Polaris É tá fraquinha Tá fraquinha Mas a gente vai chegar na lama de Kiko Vamos embora Deixa eu ir aqui O sistema é bruto papai Pra cá Pra cá Aqui 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 Só presta assim Só presta assim Vamos ver na lama de Kiko Na lama de Kiko Agora é que o bicho pegue Isso aqui é só um experimento Vamos lá Próximo Vamos lá Coisa linda Em pleno verão Lama pro meu povo papai Ligando 4x4 Acionou aqui no painel Vamos tentar aqui Devagarinho Vamos ver se atola Ai papai Oi Vamos embora O recomendado pelo fabricante É que você só acione o 4x4 Com o quadriciclo parado Então tá aqui Tô desativando o 4x4 agora E vai desativar no painel aqui Quando der uma acelerada Desativou agora Beleza? Então essa é a recomendação do fabricante Vamos lá Aqui tem de tudo, meu amigo Polares, Honda, Honda, Canaan CF, Epau Vamos embora Tem aqui, ó Que maravilha Essa lama é funda, meu amigo Essa lama é funda com força Mais uma vez Deixa a turma passar Né? Deixa eu desligar o quadriciclo aqui Então peraí Então peraí Só pra explicar aqui Né? Essa lama aqui Ela é muito funda Muito funda Então o objetivo aqui é Como o objetivo principal é testar O CFOS em mil cilindradas O que é que vai acontecer? O pessoal vai passar primeiro na lama Pra que ela dê uma bagunçada, né? E assim, depois da bagunça feita Se torna pior passar Aí sim Eu vou colocar o CFOS em mil Pra ver como é que ele se comporta Agora vocês vão prestar atenção Como ela é funda Vamos lá O primeiro a passar vai ser Edson No Renegade mil Já passa pra bagunçar tudo Venha, Edson Eita papai Da ré, da ré Eu disse Que essa lama aqui é funda, meu amigo Ô Edson Pisa na guela Me puxa a língua, Edson Vale Sem pena Vai 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 Ai 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 Ei, pera aí, pera aí Para um pouquinho, para um pouquinho Para aliviar o quadriciclo aí Dá ré, dá ré Aí, aí, aí Vem pra cá agora, Edson Pra esquerda, pra tua direita Não, não, não Vai, vem, vai pra trás O Edson, tá passando por ele no H ou no L? Não, não, ele tava no L, ele tava no L, eu vi Vai lá, vai lá, dá ré Vai Aê, vem pra direita agora Bota em L, bota em L Vai, vai Pra direita, pra direita, pra direita Vai Vai, vai Ei, vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Me fale Vem, irmão É sensacional É primavera, porra É capital da trilha É cacete Vamos lá Ei, isso é só o início Vamos puxar Lá, vem Alexandre A bagaceira tá sendo feita aqui, viu Edson já abriu o cozinho Ai, papai Ai, papai Vem, Darico Lá vem Lá vem Darico de Honda Lá vem Darico de Honda Ele vai destruir mais ainda o caminho Eu vou passar com o CF Vamos ver se o CF Passa com o CF Ai Ai, já aliviou o caminho Já aliviou Lá vai agora Vou pegar o CF ali E vamos passar Lá vai eu Bom Já passou Os canães Já fizeram a bagunça aí Passou um rondinho Vamos agora do CF Vamos ligar aqui a máquina Vamos Ok Vamos preparar aqui Vou botar aqui agora Em L Vou botar aqui no 4x4 E Acionei aqui o 4x4 Já tá aqui no painel E vamos ver agora, né Vamos ver se ele passa Vamos lá Vamos lá Vamos lá É mal, papai Meu amigo Que brutalidade é essa? Tu é doido, véi Olha pra aí Apaga a cera Ai, papai Olha pra isso Até agora Tração Vamos embora Vamos embora Limpando aqui com cuidado o painel Agora eu vou Desativar aqui o 4x4 Aqui, ó Desativando Aqui no painel Se eu der uma acelera Deixa eu tirar aqui de L Vou botar em H Dá uma acelerada aqui, ó Destravou já Então, beleza Vamos lá Chegando no rio aqui agora Oh, maravilha Lavar o bichão Vamos ver Isso é só a preparação Pra lama de Kiko Se tem água desse jeito ali A lama de Kiko Deve estar o pipoca do trovão Vamos lá Tá aqui, ó Cada um já limpando seus radiadores Logicamente de forma preventiva Porque independente de qual seja o quadriciclo Pode ser qual for, meu amigo Não tem bom não Bater o lama no radiador Secou O quadriciclo vai esquentar Porque a ventoinha não consegue dar vencimento, não Então É qualquer um É Canan, é CF, é Polaris, é Honda Se vacilar, esquenta Então, de maneira preventiva Já estamos aqui, ó A ferramenta Se comportou muito bem aqui na primeira lama Já tá aqui, ó E vamos Já limpei o farol Já lavei o radiador Vamos ver aqui Como é que ele se comporta agora na lama de Kiko Olha a cobra ali Não tem problema Olha a cobra Olha a cobra Passando aqui, ó Olha a subida aí Olha a cobra Olha só A cobra Deixa a bichinha ir embora Deixa a bichinha ir embora Deixa a bichinha ir embora É a turma do quadriciclo aqui Na verdade isso aqui é o habitat dela Então deixa a bichinha ir embora A gente não vai atrapalhar não Após a gente passar na primeira lama Aqui embaixo Deixa eu filmar aqui embaixo do quadriciclo Então essa proteção de plástico Ela já soltou Provavelmente a presilha Ela soltou E quando a gente passou na lama Ela acabou danificando Essa parte de baixo Puxando, na verdade isso é plástico A proteção é tipo um protetor de chassis Aí vamos tentar organizar e seguir trilha Então só pra vocês verem onde é Na parte de baixo do quadriciclo Eu botei o quadriciclo um pouco de lado Pra visualizar Vamos lá, amarra com o enfoque HT por favor Pronto, olha aí Já colocou aqui A presilha e vamos embora Vamos pra trilha Vamos arrear ele aqui agora Vamos arrear ele aqui agora E vamos lá, arreia Arreia E pau na... Não é nada demais Foi só um apresilho que soltou No meio da lama que a gente passou ali Mas, de fato Foi o que aconteceu Foi substituído A gente colocou o quadriciclo de lado Fez a... A... Prendeu ali por baixo E já tá pronto pra levar cacete Vamos embora que ainda tem a lama de Kiko Começando aqui agora Primeira pessoa A testar Um Sefossil 1000 Aqui vai ser Rodolfo Né? Rodolfo Rodolfo tem Um Canan 570 Então Tá com sua esposa aqui Já tá se posicionando E a gente vai lá Ele vai pilotar até a lama de Kiko Lá eu assumo de novo o quadriciclo E... E vamos ver qual é a percepção dele Depois de pilotar o quadriciclo Vamos lá Vamos pra frente Ok Vai lá Tá no 412 412 Show de bola Vai lá que acabou Atrás que eu tô filmando Segurei 1, 2, 3 Aí o objetivo é Rodolfo andar aí E com pouco tempo Dar um Um Que ele achou Os pontos positivos aí Pontos de melhoria Que ele não gostou E assim por diante Vamos lá E aí E aí E aí E aí A gente parou A lama de Kiko está logo ali na frente Quem tem lama é ele Minha nossa senhora E agora o Rodolfo faz as primeiras impressões Por ele Então, meu amigo, fique à vontade Quadriciclo de suspensão Excelente Achei ele um pouco mole Mas porém eu vi Tem regulagem tudo ajustável Regulagem de suspensão Outra coisa que eu senti muita falta Por ter no Canan É o freio motor Eu não achei freio motor nele Indecido o freio motor 100% Porém em plano Ele deixa o quadriciclo mais livre Então se você não tiver aquela certa tensão Você pode causar um acidente Alguma coisa Então tem que ficar ligado só nisso aí Mas de resto Pelo que eu vi O quadriciclo tem força Passa na lama bem O painel lindo O design dele impecável Porém tem algumas coisas a ser melhorado Com qualquer projeto inicial Quem tem alguma coisa a dizer Ela precisa E aí? Muito bom É isso aí Em relação ao freio motor Eu também notei isso O que eu notei Quando ele desce Quando ele está mais ou menos Ele vem em 30 km por hora De boa Quando ele chega em 13 km por hora O freio motor Ele é meio que desacionado E ele fica livre Isso também acontecia com polares Que eu tinha O que Para mim Freio motor no Renegade Ele tem desde o início Então Você quando acelera Você tira a mão Em qualquer quilometragem Ele aciona bruscamente No caso do CF aqui Eu notei já A 13 km por hora De 13 para 0 Ele realmente fica livre Então É mais um ponto aí Vamos lá Paradinho E quem vai primeiro Vai ser Rodolfo No seu 570 Ó Só um momento É melhor ela descer Viu? Gastão de segurança É melhor descer Para não estar sofrendo Nenhum acidente aqui Exatamente Porque essa lama aqui É forte Não existe Essa aqui Foi no verão Impressionante Foi no verão A gente não mostra esse aqui Vamos tentar passar Vamos ver Rodolfo Mostra esse paquete do reio Vai, vai, vai Oxi Ah, vai Já ficou O primeiro já ficou Aí é lama de Kiko, papai Não ganha ninguém não Viu? Rodolfo Primeira experiência Na lama de Kiko Rapaz Eu já pensei que é fácil Ali passou por rico Chega aqui Ele fica, mano Tem para não correr, não E aí, ó A besteirinha Eu vacilei Por aqui, pai Será? Vamos tirá-lo Vamos tirá-lo Poxa, pelo amor de Deus Lá vem Darigo Lá vem Darigo E aí E aí E aí E aí Vamos ver agora Rapaz, eu vou tentar passar, velho Eu vou tentar passar O meu tá na rieira, né? Tá livre, né? Eu vou tentar passar Eu vou tentar jogar com o quadricínio aqui em cima Pra poder puxar o Derico já Vamos ver, vamos ver como é que eu faço aqui A turma tem guicho ali e qualquer coisa me puxa Vamos lá Eu vou devagar aqui Tenta vir por aqui Eu vou tentar puxar Rodolfo ali Eu vou devagar sem Sem muita perreio Vamos ver se eu consigo Chegar até ali, né? Vamos ver se vai de boa Pra poder puxar Rodolfo Pronto, Rodolfo, pega o guicho aqui Destrava ele, né? Vai destravar Destrava ele Aê Vai lá Vamos utilizar o guicho aqui da CF Deixa eu travar aqui, né? E agora eu vou puxar Rodolfo Aqui o objetivo é não forçar o quadriciclo Acelera Acelera, acelera Aê Devagar, devagar Você vai ficar acabando Tá acabando Tá acabando Aí eu tô acelerando Eita, caiu lá Caiu, caiu, caiu Caiu lá Eu tô acelerando O importante, pessoal O importante é você não acelerar o quadriciclo puxando o outro quadriciclo Porque pode danificar as engrenagens do guicho, né? Então você fica parado E puxando aqui, ó Vai acelerando Eu tava desatolando ali, rodou Rodolfo, rodou até com guincho, né? Rodolfo até conseguiu sair Mas atolou de novo ali Eu tô indo resgatá-lo de novo Vamos lá Aí mais uma vez eu vou aqui com o motor contando, né? Mais pra trás, Bruno Mais pra trás, Bruno Vai? Aê Tem que travar aqui, viu? Deixa eu travar aqui Travar o guincho Travar aqui embaixo, ó Aê Traver o guincho e Vamos agora puxá-lo Mais uma vez O guincho aqui, de fato, você não Você bota aqui em neutro Tá em neutro Ok? Mais uma vez Você bota aqui, ó Neutro E puxa o guincho Sem Forçar O quadriciclo pra trás Pra não estragar As engrenagens do guincho, tá? Então vamos lá E eu vou acelerando aqui Por causa da bateria Vai, 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 Rodolfo Aê Lá vai, Rodolfo Poxa, já ficou de novo Eu vou tentar passar ali agora Vamos lá Bom Lá vai eu aqui agora Ele tá no 4x4 Tá acionado aqui no painel 4x4 Tá no L Que é a reduzida E vamos agora Vamos ver 1 2 3 4x4 É um monstro, é um monstro Depois que a turma abriu o caminho Eu tava lhe esperando, viu, por um dia passou Tava lhe esperando, só o freio Aí sim, ó máquina, passou aqui na reduzida Tudo bem que a gente tá também no verão, né A lama tá um pouco mais, tá mais reduzida E também o pessoal já tinha aberto o caminho, né Eu, logicamente, que não sou um menino Viu onde a turma passou e deu pra O bicho é bruto, é bom Mas se o Rondinha passou e ele não passasse Aí era a vontade Cadê Alexandre? Chama! Chama! Ai! Olha pra Alexandre A Vimarã ainda bateu no Rondinha Olha eu aqui, danado, olha eu aqui Não tava gravando o teu não, viz porra O canal ali tá... De Rodolfo tá meio desmantelado A gente já tentou tirar com o guincho aqui E tá colocando aí o... Talvez tem que colocar até um guincho aqui atrás Vamos lá agora Vamos lá, vamos lá Pai? Então, saiu? Rapaz Eu vou tentar passar de novo aqui, voltando Vamos ver se vai, né Botar aqui em L L 4x4 Vamos lá Agora vai, viu? Vamos tentar Vou tentar dar ré aqui Vamos ver Vamos ver É, meu amigo Lama de Kiko é Lama de Kiko Olha pra aqui Tem que acelerar aqui, viu? É Lama de Kiko, papai Olha pra aí Eita Aí sim atolada, vem Olha pra aí Isso sim, viu? E aí, bora? Vou tentar não chegar, né? Aí sim, papai Olha pra aí Isso sim, uma atolada Olha pra aqui, olha pra aí Olha pra aí A atolada é uma dessa, viu? A atolada é uma dessa Hein? Olha pra aí A atolada é uma dessa Olha a fundura Bicho bruto Vamos ver Isso aqui é Lama de Kiko, papai Impressionante essa Lama Vendo verão Vendo uma desgraceira dessa aqui de Lama Bora Bora CF Oscilando a aceleração Bora Eita É porque na verdade eu passei por ali, ó Aqui é bronca, meu amigo Aqui, papai Olha aí, ó CF1000 CF1000 Serão testada ao extremo Olha ali, tem outro ali parado Atolado Isso aqui sim É a Lama de Kiko, papai É pressão Vamos tentar desatolar ele ali Vou por ali agora tentar desatolar ele Vamos lá Tá em L Vou tentar subir ali Vamos lá Para cá, para cá Para cá, para cá Ei, para cá, pô Para aí, para aí Para aí, para aí Para aí, para aí Para o guiche Acelera, pô Acelera, pô Acelera Vai Vai Aqui Vai Vai Pô, camada, pô 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 Ambroquei, né? É Pô Vai Aplumada, aplumada. Tem que ter mais palavras. É pau, papai. É teste aqui. Então, vira pra cá, vira pra cá. Isso aqui é teste no extremo. Tá aqui, ó. Vocês viram a tolada que ele deu ali. Mas tá, o objetivo aqui é estar testando ele ao extremo. A gente tá conseguindo, a gente tá conseguindo fazer isso aí. Eu já atolei, já me desatolaram aqui. Já tirei os quadriciclos, deixando o guinjo, potência da máquina. Carenagem intacta. Carenagem filé, né? Lá embaixo, como vocês viram anteriormente, caiu, mas acontece, bateu normal aí de trilha, tá? Mas tá aqui, ó. Até agora, papai, tá dando show. Isso! Isso é primavera, papai! Isso é a capital da trilha! Isso é a lama de quico! É pau! Uh! Vai, 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 vai! 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 Acelera! É pau! É pau! Lá vem, Ed. Lá vem, Ed. O seu Renegade. Ele já viu onde a gente passou, né? Aqui, ó. Aqui tem um buraco falando, eu tô com o CF e tá na cintura. A turma tá querendo que eu vá pegar o CF pra poder puxar a ETS pra testar, tu acredita? Vem pra ir, eu vou engolir a corda na pau, eu vou lá buscar, eu vou lá buscar o CF Na verdade vem Derico, vem puxar, vem Derico Vem, na categoria, na categoria Ai papai, ai, 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 vamos puxar, pera aí, vamos puxar o guincha, calma, calma Vai, puxando o guincho aqui, já rebocou uma porrada de gente Vamos ver aqui, tentar enganchar aqui Vai Edson Vai Tá bom, tá bom, Derico, é o seguinte, é o seguinte, você só puxa o guincho e não puxe o quadriciclo com o guincho não, pra não danificar o guincho Vamos embora É só pra tirar a ETS aí, vamos lá Bora Vai Vai Aê, aê Dá um ré agora, dá um ré, Derico Não, calma, calma Vai mais Ré, ré Devagar, devagar, calma, tá bom aí Vai, vai Vai Edson Puxa, Derico, puxa, Derico Vai Vai Aê, aê Pronto, acho que aí já sai Vai, dá ré aí, sai aí pra Vai Vai Bota puxar Aê Vai Vai lá Edson Vai Edson Vai Aí sim E o Cefosso puxou mais um Testado e aprovado, mano Tá aqui, ó Atolou, desatolou, atolou de novo Puxou uma porrada de gente E tá aqui, firme e forte Pressão, gostei, gostei Na lama, logo na lama de Kiko Logicamente, todo mundo atolou Vocês viram atolando aquele deu aí também A água tá praticamente aqui na cintura Mas, meu amigo É pressão, viu Tá aí, ó O bichão Caceteiro Cansei, cansei Cansei de verdade Pressão É pau, papai Cefosso em mil cilindradas Sendo testado ao extremo É pau Ei Entre nós Entre nós Tem uma pessoa aqui Que nunca fez trilha E me arrastou a batidada Vou apontar a cama pra ela A câmera Muito bem Verdade Verdade Hein? Pode tirar Verdade Vai pra lama agora Batizar Batizado pelo marido Aí é o seguinte O que você vai fazer No meio da lama Você vai abraçar E ela vai cair os dois juntos Vamos lá Pera aí Esse aqui é um batizado Abraçou o marido de mulher E corre pro abraço O amor é lindo papai O amor é lindo Batizada a primeira trilha dela Batizada em grande estilo Na capital da trilha Na lama de Kiko É pau Agora É Derico Derico tem um rondinha Ele vai dar uma Testada aqui No 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 E logo depois Ele vai dar o feedback dele aí O que ele achou da máquina Vamos embora É pau Agora Agora Ela vai É o de ronda Vai Derico Vamos embora Puxa Bora 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 O homem testou aqui, né? O Sefoss 1000 E agora vai dar o seu feedback Eu vi que o bicho deu cacete Como vocês viram aí, o bicho tava pegado E aí, Dery? Bruto, mais seguro Bom, seguro, não dá aquela sensação De que você vai voar longe nas curvas Vocês perceberam, entrava, catucava Pra ver se o bicho sai de traseira Muito seguro, 4 de ciclo é bom Tem muita força Algumas coisinhas pontuais pra melhorar Muito mais carenagem, alguma coisa que a gente viu por aqui Mas de motorização, tranquilo Vamos ver como é que vai ser Daqui pra frente, desgaste de peça Desgaste de motor, se ele vai aguentar Porque o teste aqui em primavera Realmente é de baixa, é no cacete É muita lama Tem outra ali que a gente vai passar daqui a pouco É a última, pra gente ver como é que faz Como é que ele passa ali Mas o 4 de ciclo até então, muito bom Me surpreendeu, brincadeira E aqui tá todo mundo Já tem os 4 de ciclo, tudo limpinho, rapaz Vê que maravilha Todo mundo, todo Olha, não teve um que passou Todo mundo atolou Cadê, cadê, cadê O outro tava chocando lama Ali, ó Chocando lama Foi o único que não passou Foi o único que não passou, ele arruinou O único O resto de tudinho Eu sou idoso, eu sou idoso Falou a verdade Né? Falou a verdade Foi o único que não passou O resto de tudinho passou aqui Todo mundo atolou 100% A lama de Kiko É pressão, papai Vamos embora Que a gente agora tá finalizando a trilha, né? Vamos agora pra cidade Almoçar E de lá Finalizar o vídeo É pau Bora H 4x4 Acionou E agora vamos passar correndo naquela lama ali Vamos lá Só presta assim, papai Tchau Tchau Vamos lá. Vamos lá. É bruto, papai. É caceteiro. E aí, meus amigos quadrilheiros, estamos chegando ao fim aqui da trilha, na capital da trilha. O objetivo de reunir toda essa turma aqui foi testar o C-Force 1000 aqui na lama. Então, gostaria de agradecer aqui a todos que nos acompanharam. Para muitos foi a primeira trilha com a turma do quadriciclo. Estou muito feliz em poder testar essa máquina aqui. Um agradecimento muito especial à CFMoto, que acreditou no projeto da turma do quadriciclo. E mandou para mim esse quadriciclo aqui, C-Force 1000 cilindradas, para poder testá-lo no canal. Então, de maneira muito imparcial, a gente testou os quadriciclos aqui na lama, na capital da trilha. Algumas pessoas, como vocês viram, testaram o quadriciclo também, deram o seu feedback. Aconteceu aqui da carenagem de soltar na parte de baixo, a gente resolveu aí, momentaneamente. Depois que eu lavar o quadriciclo, eu vou ver como é que eu faço para resolver. Mas, a princípio, vocês viram que o quadriciclo aí, ele deu um show, de fato, da lama. A lama de Kiko, mais uma vez, provou que é bruta. A gente conseguiu atalar aqui o C-Force 1000 e, aqui, como vocês podem ver, o bichinho comeu lama, viu? E comeu lama foi ele. Vou dar um grau nele agora. A gente agora vai testar mais uma vez em terrenos com lama. Pretende voltar também aí para a duna e também uma trilha um pouco mais técnica, com pedras, para a gente testar o bloqueio diferencial. É, também, forçar mais a máquina aqui em terrenos de lama, né? A gente só pegou uma lama, de fato, a lama de Kiko muito pesada. Mas, a gente precisa fazer outros testes aí, para, de fato, provar que a máquina aqui é uma máquina potente e robusta. Então, está aqui testado e, até agora, aprovadíssimo, meu amigo. Muito obrigado a essa turma maravilhosa aí, que pode estar comigo aqui na capital da trilha, testando o C-Force 1000 cilindradas. Peço a vocês, seguidores da turma do quadriciclo, né? Que comentem aqui embaixo do vídeo o que é que você achou da máquina e o que é que você quer ver no canal também, os vídeos para poder fazer, mostrando um pouco mais do quadriciclo. Aproveitando, você que é novo no canal, se inscreve aqui para chegar a 100K agora no final de 2021 e eu vou tentar aí fazer um sorteio topado para vocês. Eu estou buscando aí parcerias para a gente fazer esse sorteio aqui no canal para quando chegar em 100K, ver se tem um sortudo que vai levar um mega prêmio aí. Eu vou tentar, eu vou tentar. Vem com a gente, que isso é turma do quadriciclo, avaliando o C-Force 1000 cilindradas, papai. Fui! Isso é turma do quadriciclo, papai!